Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera também que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, você que tá precisando configurar o seu microchic pra trabalhar com load balas, trabalhando com dois links, três links, quatro links, você que quer configurar a sua rede, o seu provedor, fazer a divisão ali da borda, concentrador, deixar o seu concentrador sem NAT, deixando o NAT concentrado somente na sua borda pessoal, também né, precisando desse serviço, é só me adicionar no WhatsApp. E se você que tá iniciando agora, quer montar um pequeno provedor, precisa de uma consultoria pra você tirar suas dúvidas relacionadas a como montar meu pequeno provedor, né, o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa comprar, tem uma consultoria de 30 minutos, uma hora, depende do que você precisa, tá? E também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e videoaula, conteúdo privado, né, e particular, conteúdo gravado por mim, né, tô com vários cursos e videoaulas disponíveis pra quem tem interesse em aprender a configurar, né, determinadas situações na sua rede, como por exemplo, configurar ali um load balas com dois links balanceados, né, na sua rede, configurar VPN, configurar ali, né, o seu servidor PPPoE de forma correta, configurar a sua rede pra trabalhar aí, né, com a borda e concentrador e fazer um rota com SPF, rota dinâmica, né, então eu tenho três cursos em um nesse treinamento, que é um treinamento novo que eu fiz aí, né, e algumas pessoas vem adquirindo esse curso, o pessoal tá curtindo pra caramba, né, e tá sendo a solução pra várias redes, né, e também, pessoal, é isso, pessoal, vamos lá falar um pouquinho aqui desse vídeo, né, sobre o Proximox, né, o Proximox é uma ferramenta sensacional que você baixa e utiliza ela pra montar o seu servidor, nesse servidor você consegue virtualizar vários outros servidores, né, então pra você que tem interesse em montar um servidor de log na sua rede, manter a sua rede com segurança, né, ah, o que eu preciso ter pra montar um servidor, né, e colocar esses servidores pra rodar dentro da minha rede, você precisa ter uma máquina, né, você precisa ter um computador com aí, eu acho que hoje, pessoal, né, um computador com 8 GB de memória é o mínimo dos mínimos do mínimo, 4 GB não dá pra fazer mais nada, tá, então 8 GB de memória, um HDzinho aí, dependendo do caso, dependendo de como é seu provedor, né, 500 GB, 1 TB, né, se você quiser colocar um HD de 120 GB, fica a seu critério, né, eu faço uma recomendação X, se você quiser, ah, quero montar com 4 GB aqui o meu servidor, tudo bem, pra mim é tranquilo, né, o servidor é seu, eu vou lá e entro com a configuração, né, só que você precisa saber que a sua máquina precisa ter um requisito mínimo pra você poder instalar um no sistema, se a sua máquina não, 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 não tem requisitos mínimos de hardware, não é possível fazer a instalação, então começa por aí, né, por isso que eu falo, hoje o mínimo, 8 GB de memória é o mínimo, gente, tá, então, máquina, por exemplo, eu uso máquina pra desktop, pra gravar vídeo, trabalhar online, suporte online, com 16 GB, né, eu tô montando uma outra CPU que vai ser 32 GB, isso pra fazer o mesmo trabalho, gravar vídeo, fazer uma edição ali de um thumb e meio ali e tal, coisas básicas, com a Photoshop, entendeu, divulgação, algumas coisas na internet, enfim, coisa básica, né, por quê? Porque quanto mais hardware a gente tem, melhor, imagina você que é um provedor de internet e quer montar um servidor com o mínimo necessário, é com você, gente, né, isso aí é critério de vocês, entendeu, é a mesma coisa que eu falo, né, quando vocês buscam qualidade, vocês acham qualidade e tem aquele X valor da qualidade, quando vocês buscam qualquer coisa, vocês acham qualquer coisa e ponto final, aí depois vocês querem a qualidade, né, aí vem aquela história, né, que sempre o pessoal me fala no WhatsApp até engraçado, eu dou risada, ah, paguei uma assessoria aí, o cara fez um monte de coisa aqui e não tá legal, é isso, gente, né, infelizmente o mercado funciona assim pra quem tem aí, né, esse pensamento, né, se você busca fazer o quê? Fazer, gerar receita em cima do seu trabalho, né, seu trabalho é vender internet, entregar qualidade, eu creio, né, você deveria buscar qualidade, entendeu, mas cada pessoa pensa de uma forma e assim a gente vai levar. Pessoal, vamos lá, quem quer baixar o Proxmox, né, deixa eu digitar aqui Proxmox. Esse aqui é o sistema, tá, ele é um sistema operacional, tá, então com ele você pode, né, montar um servidor, né, pra você virtualizar outros servidores, outros, né, outros sistemas dentro dele. Então, é uma ferramenta fantástica, curto bastante, faço sempre instalação do Proxmox, principalmente pras pessoas que precisam de servidores de log pra armazenar os logs de acesso dos seus clientes pra você se manter seguro. Hoje eu vejo que muitas pessoas não tem esse tipo de servidor na rede e eu vi que algumas pessoas começou a ter, né, tem alguns problemas referente a isso, né, e quando tem problema, isso vai, né, é um problema grave. Isso aí, dependendo do caso, pessoal, a pessoa que tá vendendo internet ali, ela pode tá na ilegalidade, como tem muitos que estão, não tem problema nenhum com isso, né, eu não tenho problema, né, mas é com vocês. Mas quando tem algum tipo de crime digital e esse crime aponta que você é o dono da internet que você contrata com o seu provedor, aí o negócio vai ficar complicado, é pra você, não é pros seus usuários, não. Os usuários não tem nada a ver com isso, o problema vai cair nas suas costas e pra isso você precisa resolver pagando, né, contratando um advogado criminalista, né, porque vai entrar num crime, e aí quem vai responder o crime vai ser você, dono do provedor, dono da rede, você que se esforçou tanto pra montar um pequeno provedor, pra vender internet, pra poder entregar a internet e ganhar dinheiro com isso, você viu que é uma oportunidade de ganhar dinheiro, só que você esqueceu dos principais, né, dos princípios básicos, que é manter a segurança da sua rede e manter o seu nome seguro, né, quando você é um provedor de internet, o seu nome que tá com linha de frente ali, né, onde você contrata o link e quando você entrega pro seu cliente, é o seu nome que tá ali. Já falei isso em outros vídeos e vou continuar a falar em vários vídeos. Pessoal, quando você contrata a internet, você usa um link dedicado, um link padrão, a DSL ali, da Vivo, da Net, da Tinda, claro, enfim, quem contrata geralmente é você, você contrata no seu nome, no nome da sua esposa, no nome dos seus filhos, não sei. Aí você joga essas internets dentro do seu roteador microtique e aí você joga pra rua lá e vende internet pra um monte de gente. Aí você tá lindo, estourando, ganhando dinheiro pra caramba, feliz da vida. E aí algum desses seus clientes faz invasão, tá fazendo chantagem online, tá efetuando vários crimes digitais. E aí cai na mão da onde? Da polícia. E aí quem vai ser investigado é o seu cliente e ninguém sabe o que ele tá na sua rede ou é você que contrata a internet direto com o provedor? Claro e óbvio que é você que vai cair de frente, né, pra poder responder esse crime. Aí se você não tem um servidor de login, né, pra poder saber a data, hora, né, e a porta de acesso desse determinado ataque ou acesso a compras online com cartões clonados, essas coisas, você vai responder, pessoal, você, dono do provedor, vai responder por crime digital, um monte de coisa, dependendo da informação de quadrilho, um monte de situações aí, pessoal, tá? E falsificação de documento, um monte de coisa. E aí você vai gastar uma puta grana buscando um advogado criminal pra poder te representar e gerar provas. Aí se a polícia for aí na sua casa, no seu provedor, na sua empresa, eles vão apreender os seus computadores, vão levar pra perícia, né, vão pegar todos os equipamentos que estão aí na sua rede aí, vão desligar a sua rede e o seu prejuízo vai ser muito maior, tá? Se você tem um servidor de login instalado na sua rede, você fala, ah, tem um vende internet aqui e tal, mas eu tenho um servidor de login que gera os logs diários, né, de todo o acesso da rede. Aí vocês podem ter acesso ao servidor de login, pegar os logs e fazer a sua análise aí e procurar, né, quem que é a pessoa responsável por determinado crime? Tranquilo, já saiu das suas costas porque você se preveniu, você tem ali o servidor de login, gerou os logs de acesso, tudo certinho. E aí, pessoal, você não vai gastar com um advogado criminal. Você não vai precisar ir pra delegacia. Você vai se, né, você vai liberar os logs. O pessoal da polícia tem conhecimento em Linux, tem conhecimento grande em redes. O pessoal trabalha muito bem com essa parte, né, eu mesmo já fiz curso pra computação forense, então eu sei como funciona. E aí, pessoal, você vai ficar mais tranquilo, o pessoal vai até te tratar melhor, né? Então, se você não tem nada disso, você é suspeito e sabe como funciona, que é uma pessoa que é suspeita, né, é tratada como suspeita. Tá, pessoal? Fica a dica, pessoal. Servidor de log é extremamente importante pra quem vem de internet hoje, né? Na verdade, sempre foi, né? E não tem muitos casos divulgados, mas se vocês começarem a procurar no YouTube, vocês vão ver que tem bastante gente sendo presa aí, né? Porque eles que não cometeram referente à parte de internet, tá bom? Aqui é o site do Proxmox. Essa é a ferramenta que eu falo pra vocês baixarem, né? Caso vocês queiram montar um servidor aí, né? Pra você trabalhar, colocar um servidor na sua rede, pra virtualizar outros tipos de servidores, como, por exemplo, servidor de log, servidor de dedud. Ah, quero colocar um dedud. Muita gente fala, ah, quero instalar o dedud aqui na minha RB. Pessoal, não se instala dedud em routerboard, por quê? Routerboard é roteador, não tem processamento de memória o suficiente pra você deixar, né, o dedud rodando. Se você fala, ah, só quero monitorar esses cinco equipamentos. Mentira, isso é mentira. Porque na hora que você coloca cinco, você vai colocar mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Daqui a pouco você vai ver se o routerboard tá travando. E aí você quer descobrir o porquê. E aí você vai precisar pagar alguém pra fazer uma análise geral na sua rede. Então nesse vídeo eu já tô te dando as informações de graça, pessoal. Não coloca dedud em microtique. Você monta uma rede, monta um servidor Proxmox, dentro desse servidor Proxmox, você monta o dedud em cima desse Proxmox, uma máquina virtual dentro do Proxmox. Aí, show de bola, né, você passou com nota dez, tá? Agora, ativar dedud em routerboard, negativo, menos dei pra você, tá? Que você fez tudo errado, tá, pessoal? Então, quer aprender mais sobre a ferramenta? Aqui, ó, o site do dedud é sensacional, né? Muito interessante, muito bom, né? Então, quer montar um servidor DNS local? Instala o Proxmox. Dentro do Proxmox, você monta uma máquina virtual com Linux e instala seu DNS local. Quer montar um dedud pra monitorar sua rede? Dentro do Proxmox, você monitora o dedud. Quer montar um servidor de log? Dentro do Proxmox, você monitora seu servidor de log. E é isso. Quer montar um MCaut? Dentro do Proxmox, você monta o seu servidor. Por isso que eu falo. Não adianta você querer montar um servidor porcaria, de bosta, com dois gigas de memória. Ninguém tem mais máquina com dois gigas de memória, gente. É, a máquina que tava no lixão lá. Peguei no lixo a máquina e coloquei pra poder ser meu servidor. Se você acha que isso é válido pra você, a consciência é sua. Eu não faço esse tipo de trabalho, não presto serviço pra pessoas nesse padrão, tá? Eu presto serviços com qualidade. A minha ideia é entregar qualidade. Mínimo de memória, 8 gigas no mínimo. Quero montar quantos servidores? Ah, quero montar servidor de log, servidor DNS, servidor dedud. 16 gigas. 16 gigas de memória. Beleza, pessoal? Fica a dica. Acesse o site Proxmox e conheça mais informações sobre o produto que vocês não vão se arrepender, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos vocês que vêm acompanhando o canal. Pessoal que me adicionam no WhatsApp, pessoal que tá adquirindo os cursos. Pessoal fora aí, né? Do Brasil adquirindo meus cursos também, né? Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Valeu, obrigado, fui!